Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo que está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo ou novo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Fique aí à vontade. Vai se inscrevendo e deixando o like aí para também ajudar na divulgação desse vídeo também do canal. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar por aqui. Me siga pelas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela e eu deixo embaixo na descrição dos vídeos, né? Então, agora eu estou indo ali. Aproveitar que eu já estou no pique, né? Já estou suada mesmo, acabei de chegar da academia. Eu estou até com a roupa aqui ainda. E aí eu vou ali no mercado agora comprar alguns ingredientes para estar fazendo bolo de cenoura, né? Porque o fermento acabou ontem e a farinha de trigo que tem é pouco. Eu fiz um bolo ontem de cenoura, nem mostrei para vocês o que eu fiz na presta para levar para os meninos lá do serviço. A galera lá, né? A turma do meu horário, né? No caso, que trabalha no meu horário de serviço. E aí eu fiz um bolo de cenoura ontem e levei, só que foi pouco, né? Porque eu fiz uma forminha pequena e aí acabou rápido. Então eu vou ali agora buscar os ingredientes para fazer mais uma para levar hoje. E também porque eu ia fazer uma para levar ontem para o pessoal lá e uma para deixar para a minha irmã, que o dela é cedo. Só que aí como estava pouca farinha de trigo, né? E a cenoura também tinha acabado, só eu para fazer uma forma. Aí eu não fiz o dela, aí eu vou comprar para fazer o dela e mais uma forma para levar hoje para os meninos. Porque teve alguns meninos ontem, alguns da nossa turma, que ele sempre compra lanche para vir para todo mundo e tudo mais. Ele não foi ontem que ele estava de foco, então eu vou aproveitar e comprar para poder levar e a gente merendar lá hoje também. Então é isso. Eu vou ver se eu consigo mostrar lá no mercado, comprando algumas coisas, né? E quando eu chegar eu mostro o passo a passo para vocês no vídeo, né? No bolo. E quando eu chegar lá no mercado, eu vou mostrar lá no mercado. Coloquei as sacolas aqui no chão, gente, ó. Porque eu vou estar borrifando o álcool aqui com água. E aí depois que eu colocar no chão e limpar, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu peguei lá no mercado. Então, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu peguei lá no mercado, né? Gravei rapidinho lá para poder dar tempo a assar o bolo antes de ir trabalhar, né? Peguei aqui duas batatas fritas dessa aqui que minha irmã gosta. Eu fui pegar umas coisas para o bolo, mas aí aproveitei e peguei umas merendas para ela. Porque o cartão do nosso vale alimentação lá do trabalho caiu, né? O meu, no caso. Aí eu aproveitei para pegar umas coisinhas de lanche para ela, né? E aí eu deixei para comprar frutas, essas coisas depois, porque lá não tinha muita opção, estava sem. Acho que chega amanhã e eu gosto de pegar em outro mercado. Aí peguei aqui essas duas batatas fritas. Peguei esse pacotão aqui de 175 gramas de cebolitos, né? Que é salgadinho de cebola com milho. Essa bolacha aqui da Treloso, de coco, para ela estar lanchando. Peguei uma rosquinha dessa aqui. Também peguei esse pacote de polvilho aqui. Polvilho salgado, no caso. De sal. Peguei essa farinha de trigo aqui com fermento para fazer o bolo. Aí peguei esse saco aqui de... Esse saco aqui de pão de queijo. Aí peguei desse aqui compridinho e do redondinho. Peguei também uma placa de Danone, desse aqui. Granulado. Eu peguei só um potinho desse aqui, porque eu achei mais prático no potinho, né? Para não estar abrindo o pacote e deixar aberto. Aí peguei esse só porque... Eu vou fazer dois bolos, mas eu peguei só esse aqui, porque eu uso há pouco e também ainda tenho um pouco ali aberto. E aí peguei aqui também um fermento, né? Porque o daqui tinha acabado. Peguei um abacaxi. Vamos tomar no café da manhã. Duas bandejas de cenoura. Não tinha... Não tinha... Como que fala? Para a gente pegar no quilo, porque estava em falta. Eu peguei essas aqui mesmo, porque estão umas feinhas assim. Mas não tem problema não, porque eu vou usar para fazer os dois bolos. E o restante eu faço ralada para comer com salada. Ou então cozida, no vapor. Peguei dois abacates para a gente estar comendo. E fazer também hidratação para o cabelo, né, Raiane? Uma sardinha que ela gosta. Ela não é muito fã de carne, essas coisas assim. Ela não gosta muito. Como? Mas depende da carne. E peguei também um quitute desse aqui. Não sei se vocês já comeram, se vocês gostam. Eu particularmente gosto muito. Sardinha, quitute, né? Na verdade, quitute é amargo. Não mesmo é fiambre, né? Mas a gente chama de quitute. E aí sardinha também. Só que eu evito mais comer essas coisas enlatadas. Eu comprei para ela, né? Porque tem carne que ela não gosta. E aí eu comprei para ela. Comprei só um de cada, porque eu não sei se essa marca é boa. Pelo fato de que faz muito tempo que eu não como. Então eu não sei se é boa. Então eu peguei só... Fiambre é bom? Não, mas fiambre é... Fiambre é o nome do quitute. A gente chama de quitute, mas quitute é a marca. Aí eu peguei... Fiambre é o nome, mas acho que esse é bom. Aí eu peguei... E o qual? Que é bom, né? Aí eu peguei só um de cada, porque se for bom a gente pega mais depois. Só para testar. Peguei um leite condensado só, porque aqui ainda tem um. E aí peguei uma bandeja dessa aqui de kiwi, né? Porque eu tenho que comer frutas cítricas no café da manhã. Aí peguei abacaxi e kiwi. E aí peguei aqui dois pacotes de coentro e um de cebolinha. Porque eu vou estar cortando e congelando, né? Para estar temperando as comidas. E agora eu vou fazer o bolo. Então, gente, vou mostrar os ingredientes aqui para vocês, né? Vamos precisar de uma tampinha dessa aqui de fermento em pó. Mas é por último de tudo. Depois que a gente fizer todo o processo da massa. Uma tampinha dessa equivale a uma colher de sopa. Então, eu vou usar uma tampinha dessa. Um copo desse aqui de açúcar. Porque eu não gosto que coloque mais açúcar. Porque como já vai ter a cobertura, né? Então, para não ficar muito enjoado. Eu estou usando esse copo aqui como medida. Aí aqui tem dois copos. Mas você pode usar xícara também, tá? Dois copos de farinha de trigo com fermento. Que eu usei como medida desse copo aqui também. E detalhe, essa farinha de trigo aqui, eu usei ela peneirada. Sempre que eu faço bolo, eu gosto de peneirar a farinha. Porque o bolo fica mais fofinho. Vou usar três ovos. Meus ovos caipira. Meio copo desse aqui de óleo. E duas cenouras. As minhas cenouras não foram muito grandes. E vou estar utilizando também duas colheres de sopa de leite em pó. Aí eu vou começar aqui batendo os líquidos, né? Já bati bem já, gente. Eu gosto de bater bem porque eu fico com medo de ficar com gosto de ovo. Essa bagunça que vocês estão vendo lá atrás é porque eu estou aqui próximo do armário, né? E aí aqui está as coisas do recheio e os copos que eu usei como medida, né? Aí bati bastante aqui para não ficar com cheiro de ovo. Vou tentar abrir aqui. Misericórdia com a mão só é ruim demais. Ó, bati bem. Aí agora eu vou acrescentar a cenoura e vou ir batendo devagarinho porque é ruim bater. Porque tipo... Tipo sem querer bater direito. Aí eu vou batendo e vou mexendo. Tipo dando uma balançada. Aí eu estou fazendo primeiro dos meninos lá que eu vou levar para a gente merendar lá. Porque para poder assar mais rápido, né? Dar tempo, assar e levar para o serviço. Que eu saio 12,40. Quer dizer, eu tenho que bater o pão 12,40. Eu saio daqui 12,20 mais ou menos. E aí o da minha irmã é mais simples porque não tem ovo. Então eu vou bater mesmo só a cenoura e o óleo e o açúcar no liquidificador e misturar à mão. Agora, gente, eu vou acrescentar aqui as duas colheres de leite em pó, né? É... Vou colocar bem cheia para ficar com sabor bem bom. E aí eu vou bater mais um pouquinho e vou transferir para a bacia para poder fazer a mistura da farinha na bacia. Então, gente, a massa já ficou pronta. Já bati bastante, ó. Aí agora eu vou transferir aqui para a bacia para poder estar acrescentando a farinha de trigo e mexendo devagarinho. Então, toda vez que eu faço bolo de cenoura... Eu particularmente não gosto muito de fazer bolo de cenoura, não, porque... Ficou um pedacinho aqui ainda. Toda vez que eu faço bolo de cenoura, fica tipo meio assolado, sabe? Eu não gosto muito de fazer. Mas... Eu fiz essa receita ontem, né? Até porque o menino lá falou que queria um bolo de cenoura, né? Aí eu falei com ele que eu não sabia fazer bolo de cenoura. Aí eu falei que toda vez que eu fazia, ficava assolado. Ele não tinha que ficar, a gente come. E aí eu fiz ontem. Todo mundo lá elogiou, pessoal. Ela elogiou, né? Esse fogo gostoso, bem fofinho. Aí eu estou repetindo novamente essa receita, né? Não sei se é porque a massa fica bem durinha. Posso ser que sim, né? Por conta disso. Aí eu vou estar acrescentando a farinha de trigo aqui, aos poucos, e mexendo. E também pelo fato, posso ser pelo fato também da farinha de trigo estar peneirada, né? Que eu já ouvi falar por, assim, pessoas que são confeiteiras, dizer que quando se mexe a farinha, quando se peneira a farinha de trigo, fica mais fofinho o bolo e corre o risco de não, tipo, não deixar o bolo solado pelo fato de que às vezes tem algumas farinhas que vem com alguns bolinhos, né? Se vocês tiverem ouvindo algum barulho, ignorem, porque eu estou ao lado do fogão aqui, fazendo almoço também, e tem uma carne ali que terminou de fritar. E minha irmã também está limpando o banheiro. Se vocês tiverem ouvindo algum barulho, é por conta disso. E aí eu vou só mexer aqui bastante, né? Até a massa ficar bem homogênea. E depois eu vou transferir pra bacia. Ou pra forma que minha irmã já untou ali. E está ali só esperando de eu terminar pra poder colocar lá. e vou colocar pra assar, pra fazer o de minha irmã. Aí, gente, agora eu vou estar usando uma tampinha dessa aqui de fermento em pó, que é uma tampinha melidora, como eu falei pra vocês. Isso aqui valeu a uma colher de sopa. E aí eu vou estar mexendo aqui, agregando fermento por toda a massa. E vou jogar na forma e levar pro forno já. Pronto, gente, eu vou usar essa forma aqui, ó. Essa forma aqui de pão, pra poder colocar. O de ontem eu fiz numa forma de... Numa forma de pudim, né? Só que eu vou deixar de pudim pra fazer o da minha irmã. Aí vocês estão vendo que a massa fica bem grossa, né? Tá vendo? Aí o bolo fica bem fofinho. Aqui, gente, ó. Já coloquei a massa toda aqui. E aí eu já vou levar logo pra assar. O meu forno cabe essa forma aqui. E a de pudim juntas, né? Só que eu vou levar logo pra assar, porque eu ia assar tudo ao mesmo tempo. Porque eu tô com um tempo curto, pra poder dar tempo assar rápido, né? Aí depois que o da minha irmã tiver pronto, eu coloco lá. E, gente, eu vou pra assar aqui o bolo que já tá pronto, né? No caso, a massa tá pronta. Que é o que eu vou levar pro serviço. E o da minha irmã, eu não vou mostrar pra vocês fazendo, porque eu vou usar a mesma receita. A única coisa que eu não vou usar vai ser os ovos. Eu não vou usar os ovos. E aí, no caso, eu vou fazer a mesma receita sem os ovos. E no lugar dos ovos, eu vou acrescentar um copo de leite. Pra poder a massa ficar mais fácil de bater. E é isso. Aí, eu vou bater aqui rapidinho, né? Pra eu poder ganhar tempo. E vou pôr pra assar. E quando tiver pronto os dois, eu mostro pra vocês. Ó, gente, ó. O bolo que eu vou levar pros meninos foi nessa forma aqui, ó. Já ficou pronto. Aí, eu vou deixar aqui que minha irmã vai fazer o recheio. Mas é o recheio simplesinho de brigadeiro mesmo, que vocês já sabem. E aí, ela vai fazer. E por cima, eu vou vir no intervalo do meu horário de serviço. Vou vir no intervalo aqui em casa buscar. E o da minha irmã, eu fiz nessa forma aqui, ó. De pudim. Vou abrir um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Como é que tá. Tá quase assado também. Eu coloquei ele depois. Então, gente. Eu cheguei aqui do serviço agora, né? Eu mostro pra vocês aqui como ficou. Minha irmã fez o recheio. No caso, a cobertura, né? Tu recheou o teu no meio? Aí, é... Ela... O dela foi nessa forma de pudim, que nem eu falei pra vocês. Aí, ela cortou no meio, colocou no meio. Tipo, fez como se fosse um recheio. Aí, jogou por cima. Jogou bastante. Ficou tipo bolo vulcão, não foi? E jogou granulado. Aí, quando cortar aqui, vai ficar tipo bolo vulcão descendo. E o que eu vou levar lá pra... Pro... Pro serviço foi esse aqui. Na forma de pão. Nem precisava ter passado do lado, mas ficou bom também. Aí, eu vou cortar aqui o que eu vou levar pro serviço. E vou cortar também um pedaço desse aqui, pra vocês verem como que ficou. Aqui, gente. Ela colocou... Como é que fala? O recheio. O recheio no meio, por cima. Ó, como que ficou bonito. Esse aqui é o dela, que é o sem ovo, né? E aqui... Aqui, ela colocou o... O recheio aqui, mas só que não desceu. Não desceu tanto, porque ficou um pouco duro, sabe? O... O recheio. Mas aí, tem mais aqui por cima. Aqui, gente. Ó, a vasilha de bolo. Ela é até um pouquinho grande essa vasilha aqui, ó. Tá vendo? Que olhando assim, em vídeo, parece que não é tão grande. Mas ela é até grandinha. Eu comprei ela ontem pra levar. É, o bolo de ontem. E... Porque as outras que eu tinha grande, tava tudo ocupada. Aí, eu... Coloquei aqui, vou tampar. E vou lanchar ali agora. Vou comer. E aí, daqui a pouco, eu vou levar lá pro serviço, né? Pra poder... Levar pros meninos comerem mais tarde. Porque eles... Eles saem tarde. E foi essa a vasilha. Então, gente. Como eu ia falando pra vocês, né? É... Boca suja. Tava lambendo ali a faca que eu cortei. É... Deixa eu falar pra vocês. Mas... Ontem... Eu levei um bolo, né? Que eu disse pra vocês. É... Eu fiz... O de ontem eu fiz aquela forminha redonda de pudim. Que foi o que a minha irmã fez o dela hoje. Só que aí... É... Como ela queria rechear no meio. Eu achei melhor fazer o dos meninos nessa forma de pão. E aí, ontem eu fiz uma forminha dessa. Só que... Não deu pra praticamente nada, né? Porque a menina que... A menina que tava lá, que trabalhava junto comigo. Acabou, tipo, oferecendo pro povo. E aí... Meio que não deu pra nada, né? E aí eu... Como eu falei pra vocês, um dos meninos que sempre leva lanche pra todo mundo. Fogou ontem. Eu fiz hoje mais uma forminha pra poder levar pra eles. Já que eu ia comprar os ingredientes pra fazer da minha irmã que eu deu pra fazer ontem. E... Aí eu vou levar, né? Só que eu só vou dar a eles... É... Vou levar e deixar ela guardada no meu armário. Aí tô na geladeira. E só vou dar pra eles comerem quando for o meu horário de vir embora. Eu venho nove horas da noite. E aí um dos meninos, que é o que não foi ontem, o que fogou. Ele sai dez. E... Os outros só saem onze e quarenta. Quase meia noite. Aí, tipo, eles merenam, sei lá, seis da tarde, o horário do intervalo deles. Só que até o doze horas dá fome, né? E aí muitos são um pai de famílias e tudo mais. E a gente sabe, né? Que hoje em dia as coisas tá meio difícil. Aí eu vou levar, né? Pra ele. E aí, né? Vou deixar uma fotinha passando aqui do bolo de ontem que eu fiz. A menina que trabalha lá comigo veio aqui ontem, mas eu buscar. E eu fui... Ela foi tirar uma foto, né? E me mandou. Eu fui mandando pro meu esposo. Aí o meu esposo ficou batendo carinha, né? Tipo, dizendo que queria também. Aí quando ele chegar eu vou fazer esse mesmo bolo pra ele, né? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, né? Eu mostrei o passo a passo do que eu fiz pros meninos. Da receita completa. E o da minha irmã. Foi a mesma medida de coisas. A única coisa que eu não fiz foi com ovo. E no lugar do ovo eu acrescentei o copo de leite. Então é isso. Se você quiser também, você pode tá colocando granulado na massa também, sabe? Pra ficar, tipo, derretido. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.